E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Hobbits, né? Então eu vou mostrar algumas atualizações da conta. Primeira coisa, eu peguei o Raven, então eu dei uma mega upada nele, eu gastei ouro porque, gente, ultimamente eu não tenho mais paciência pra ficar esperando, né? Então eu gastei ouro pra dar uma acelerada. Então ele tá no level 6, né? Ele veio com aqueles mísseis, cadê esse, esse, esse aqui, esse Tulumbaz, mas eu não gosto muito dele porque até ele, você tem que soltar ele muito de perto, de longe, até o início chegando inimigo ele já, já foi embora, né? Então eu não curto muito esse Tulumbaz. Então eu troquei, eu coloquei esses dois aqui, trovão, né? Esses, esses raios aqui, né? Que tem distância de 600 e dois Punisher, né? Então eu tô usando esse aqui. Ele é como se fosse um Griffin, mas ele só dá dois pulos, entendeu? Então é um robô teoricamente fraco, né? Mas eu tô dando uma testada nele, talvez eu faça uma gameplay hoje utilizando ele. Que mais? Eu fiz aqui essas missões diárias aqui, né? Pra destravar aqui o Operation, né? E eu peguei esse aqui, esse, esse moeda especial, né? Esse aqui, go to. Adivinha qual foi a surpresinha? Eu ganhei esse aqui, 10 mil de um, de um, de nave mãe e também destravou esse aqui, né? Esses componentes. E adivinha, gente? Que tem arma, né? E Titã. E eu ganhei um Titã, gente. É. Então esse é o propósito do vídeo. Lembra que, tipo, eles deram isso aqui de graça? Eu ganhei um outro Titã, que tipo, que é o Sirius, né? Esse Titã é praticamente, ó, você não consegue comprar, né? E eu fui sorteado, ganhei o Sirius. Então eu vou, 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 vou dar uma testada nesse vídeo. Eu não sei se eu troco ele. Eu ainda gosto do Luchador, né? Então eu vou trocar o Minus e eu vou colocar o Sirius, né? Ele tem essas armas basicones, né? Então eu vou equipar. Retaliator. Em cima eu vou colocar o Retaliador. E outro, vou colocar. Então, vamos ver a habilidade dele. Ele solta esse, esse drone idiota, como se fosse um, um, um Mars da vida. E ele solta alguma coisa que eu também não sei o que que é, pois eu nunca usei ele, tá? Mas as armas que ele coloca eu achei uma bosta, cara. Eu achei uma bostinha. Sinceramente falando, né? Então eu ganhei o Titã. E outra coisa, eu ganhei uma Nave Mãe. Lembra que, que, que eu tinha esse aqui? Esse aqui eu gosto porque ele dá Healing, ele dá Escudo e ele dá ainda mais o Tiro, né? No inimigo. Então é isso que eu gostei pra caramba, né? Mas eu ganhei um outro aqui, que é esse aqui. Cadê? 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 Esse aqui eu ganhei o Thor. Né? Aí eu não sei pra que serve esse Thor. Vou dar uma testada, hoje. Ó. Aí ele solta dois. Ele solta alguma coisa. Cara, ainda não... Ainda eu não entendi. Eu não sei se ele solta três ataques. Ó. Né? Bom, vamos ver. Vamos ver aí no, 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 no que que dá. Né? Então... Então, eu vou usar aqui minha, apontar, meus, meus secundários, pra mostrar. E outra coisa, estou deixando o Skyros no level 10, tá? Então, daqui eu vou usar o Lins. Lins, eu tô começando a gostar dele. Tudo bem que as armas que eu tô usando atualmente não é tão bom, né? Mas, se eu botar no level 9, acho que ele vai ficar bem, bem legal de se jogar. Ah, que bosta. Cara, eu odeio o Mars, cara. E outra coisa que eu também não gostei. Mano, o... O Fenrir, ele não consegue matar o Mars, cara. Cara, eu acho que eles têm que dar uma nerfada nesse, nesse Mars, porque tá? Eu tô muito forte. Que bosta, cara. Cadê? Deixa eu fugir desse cara. É outro robô que também eu odeio. Ó, tamo ganhando, gente. Deixa eu fugir desse cara. Ah, velho. Porém, gente. O que é isso? O que é isso? Que boas! Ah, como odeia a coca-dia? O cruzi! O odeia aquele robô também. É outro robô que odeia ele também. Agora vamos dar uma testada Ah, meu, não deu pra testar Deixa eu mostrar Eu tô colocando o Skyros pro level 10 Se eu colocar no level 10, olha a velocidade dele Ele vai estar muito rápido Então vai ser bem da hora pra ele se jogar Eu também, o que mais? É, a maior novidade tá nesse aqui Vamos de novo aqui Vou usar o Lins de novo Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá O bom desse Lins é que se ele usa habilidade ele fica invisível Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Nossa, vou morrer, vou morrer Cara, essa porra, dando tudo pra pra cacete Ah, que besteira Que cocô, velho Ai Deixa eu mostrar lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? Tira velho Ae Vamos soltar o tiro Ainda eu não entendi Pelo menos eu recebo o escudo Mas eu não ganho o giro Ah, vamos ter soltita Eu vou pílicar Por aqui ele entra tudo mundo É como se fosse um Nordens Um Mars Vai Popô, eu vou na taca velho E aí 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 Olha o meu Drone Marcelo Ai Popô velho Tem que ter impressionado E aí 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 Ainda não peguei o jeito de usar essa bosta. Ele tem healing e ele tem o drone. Ainda não faz pra usar o drone. Ainda não faz pra usar o drone. Ah, o robôzinho do mar. Ainda não faz pra usar o drone. 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 Tem que paraherm Анửa. O que é isso? 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 Oh, velho. Esse Indie Suit tá na minha frente, velho. Ae. 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 Ó, segundo lugar Caralho, mas esse cara matou 20? Porra, velho Porra, velho Só podia assistir Xing Ling Eu vou fazer só mais uma jogabilidade aqui na minha conta principal Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Podia quando eles usam essa bosta de habilidade Tenho dito Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar a nossa base. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cara está usando cura. Eu não tenho boss aqui. Merda. Vamos lá. Não acredito que iremos perder. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Vamos derar, gente. Vamos derar. Vamos ajudar, gente. Tchau. 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 Perdemos. Tchau. 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 O cara chegou muito perto. Ainda tem 4, ainda tem chance de ganhar gente Não, acho que não Não, acho que não, acho que não Não, acho que não Isso, pegam Não, acho que não Não consegui nem matar um Kid, cara Ae, acho que dá pra virar gente, dá pra virar Ganhou? Isso Matei 3, mas mesmo assim, cara Bom, acho que já deu gente, era mais pra mostrar a gameplay Eu ganhei um Titã novo, mas eu não gostei muito dele, achei ele muito fraco Mas ainda preciso aprender a jogar com ele Farou o robô novo, né, que também pegou o Raven, mas também não gostei muito Achei mais ou menos É, acho que é isso gente, então espero que vocês gostem do vídeo Aguardem as próximas atualizações Deixem aquele like e esse like, comentem e compartilhem E se inscrevam no canal Valeu Tchau 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 Tchau